Em 2023, o Pará foi mais uma vez líder na produção nacional do açaí, um dos alimentos mais populares do país. E o Estado deve fechar o ano com mais de 1 milhão e 700 mil toneladas produzidas. Um fruto pequeno, redondo, de coa rocheada. É só bater com água que vira um dos alimentos cada vez mais apreciados no Brasil. E não só. Segundo o guia online de gastronomia Teixe Atlas, o açaí está entre as dez frutas mais bem avaliadas em todo o mundo. Quase 94% da produção de açaí do Brasil vem do Pará, de acordo com o levantamento de pesquisa municipal agrícola do IBGE. Aqui a produção está em quase 80% dos municípios. E segundo a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, este ano deve encerrar com a produção de mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de açaí. Nos últimos cinco anos, obteve um crescimento de 25% em relação à sua produção. E no último ano, esse crescimento atingiu 15%. A maior parcela do que é produzido é para consumo interno. A parcela que segue para a exportação tem como principal canal os Estados Unidos, que atinge 40% de todo montante exportado. Nessa rede de restaurantes em Belém, o fruto é servido do jeito paraense, com farinha de mandioca ou tapioca e acompanhado de proteínas, como peixe, camarão e carne seca. Nos últimos anos, além de comercializar, o proprietário também começou a plantar. Hoje, produz uma média de 350 toneladas por ano de um tipo de açaí que dá mesmo fora da safra. Ainda assim, precisa comprar de outros produtores para dar conta da demanda. O planeta, o mundo, as pessoas estão ficando dependentes desse produto que a gente tanto ama. Começou a faltar muito fruto devido ao alto consumo dos batedores artesanais, das indústrias. E eu fui obrigado mesmo a plantar o açaí para realmente eu me manter no mercado. Hoje, o açaí chega a todo o Brasil e é consumido das mais diversas formas. Mas tem gente que não abre mão de apreciar a versão natural do fruto. A gente começou numa portinha, era uma garagem da minha casa. Hoje, a gente já chegou a ter 800 lugares. Então, assim, é muito turista que vem. São muitas pessoas que vêm conhecer o verdadeiro açaí e se apaixonam. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.